Aconteceu na última sexta-feira o lançamento oficial do calendário 2017 da Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas em parceria com a Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães. Entre os presentes na solenidade, estiveram figuras políticas e homenageados. Salvar e guardar a cultura é muito importante, ainda mais quando a gente tem bons mestres de cultura. Citamos aqui a pessoa de Dona Badinha, a pessoa de Dona Idê, Domingos Balaeira, o Artêmio da Luz, seu paizinho, entre outros mestres de cultura, que guarda por tempos e tempos essa cultura, tentando levar de geração em geração. É uma homenagem justa, uma homenagem que eles precisam e precisam desse reconhecimento. Sou nascida e criada aqui na Itinga, e aqui em Lauro de Freitas, e eu vejo figuras que eu vi, que me viam crescer, que é o Seu Portela, por exemplo, que mora no Largo do Caranguejo, e que a infância toda, ele ensinando, tanto a mim quanto meus irmãos, a desenhar. Então, isso para mim é muito gratificante. Quero parabenizar a Academia de Letras por essa iniciativa de estar fazendo esse trabalho aqui, esse chamamento, essa buscativa para poder sensibilizar o nosso povo de Lauro de Freitas a essa valorização. Inclusive, nós temos aqui a Artêmio, Duzinho, fui produtora da Paixão de Cristo durante nove anos, onde a gente levava os jovens para a Praça de Lauro de Freitas e fazia um belíssimo trabalho. E a cultura de Lauro de Freitas, ela precisa, sim, estar cada dia mais fortalecida, até mesmo porque é uma iniciativa de estar tirando os jovens da rua. O calendário da Academia tem um importante papel de homenagear e valorizar os mestres da cultura popular do município. Eu me sinto muito feliz e agradecer a Cláudio por isso, por ele me prestigiar. Então, é muito bom a cultura, trazendo a cultura do município. Eu tenho um trabalho na comunidade, mais de uns 40 anos, que eu faço com criança, adulto e adolescente, trazendo perno de reis, o grupo afro, trazendo a nossa cultura do nosso município, para quem não venha acabar. É de grande importância essa valorização dos mestres da cultura popular. E é um fomento à cultura popular que vive muito esquecida. Então, esse evento é muito grande para cada um de nós. É uma fortaleza para a cultura popular, fomentando cada vez mais nós, mestres dessa cultura, que vivemos nossa vida ligada à cultura popular de nossa cidade. Com uma tiragem de mil exemplares, o calendário será distribuído de forma gratuita em escolas da cidade, órgãos públicos e no comércio local.